Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Bom gente, vamos continuar aqui então a nossa saga pelo Village. A gente acabou de encontrar aquela velhinha nada simpática, né? Então eu acho que a gente agora vai jogar aquele trecho da demo da vila, né? Do vilarejo. Então, ó, é exatamente isso, ó. Olha ele. Na vida e na morte, proclamamos glória. É, oi? Não devia estar aqui, não é seguro. Que merda! Aí, tá me escutando? Tá desenhando o chão. É você, o pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo. Não. Peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. Esse é o trecho da demo. Então, o que eu não pude explorar na demo, agora eu vou poder explorar. Aê! Que alegria! Muito bom. Bom, eu tô com alguns itens aqui. Ó, eu já consigo criar um item de cura. Eu tô no caute, mas por enquanto eu não vou usar nada, não. Então, eu vou ficar assim mesmo. Vou dar uma explorada pra pegar uns recursos aqui e tal. Ó, grandes licanos. Lendários monstros de outrora. Que venham comer a nossa carne. Que venham nos dilacerar. Quero não, obrigada. Um fluido. Beleza. Precisa de uma gazuia aqui. Duas trancas já. Ó, aqui a gente tá na... Os lugares que a gente explorou. Essa chave da insígnia de ferro vai abrir um monte de lugar. Ó, aqui pra abrir com a gazuia também, né? Tá. Cidade antiga oeste. E aqui, cidade antiga leste. Donzela da guerra. Tá. Então, vamos. Vamos seguir aqui. Que é o trecho, né? Da... Da demo. Não sei se os recursos vão estar no mesmo lugar e também... Eu não me lembro exatamente onde estavam as coisas. Lembro desse poço. Acho que ele tinha umas ferragens. Será que tem? Tem. O bodinho, ó. Oferecemos essas cabras de proteção pra proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrá-las sentirá a fúria de mãe Miranda. Quebrei. Desculpa. Desculpe. Dá pra tirar um corvinho? Coitado. E ele deixa dinheiros. Tal qual Resident Evil 4. Aqui tem um negócio aqui dentro. Assim como na demo. Tal qual a demo. Aqui tem uma lápide, né? Eva, junho de 1909, agosto de 1919. Que durmas só por um instante. Uma erva. Eu lembro que tava aqui essa erva também. Eu queria explorar tudo que eu deixei pra trás na vila. Mas acho que depois eu vou poder fazer isso. Brasão da Donzela. Aqui as famílias. Morro, Dimitresco, mãe Miranda. Beneviento e Heisenberg. Aquele desenho lá da casa da Luísa. Tá. O trecho do... Aqui dá pra gente salvar os nossos progressos no jogo. Vou salvar. Pronto. Salvei. Nossa, rapidinho. Ah, de novo. É, isso aqui é trecho da demo, né? Então... Quero ir naquela caixinha ali, ó. E tentar ofegante também, que não estaria um frio do caramba. Correndo pra caramba. Correr no frio é mais difícil também, né? Então... Que legal. E aí... Fecha a porta. Por favor. Ei, por que estão aqui? Para trás. Por favor, não machuque a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Estou feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luiza. E ela não responde. Fecharam o portão. Shhh, filha. Ele é um forasteiro. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Esses são a Helena e o Leonardo. Ele já perdeu muito sangue. A gente tem que entrar na chapa da Luiza. Shhh, silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Leonardo está azonaço, Leonardo. Léo. Aqui abre. Abre, né? Bom, depois a gente vai ter que passar por aqui de novo. Então... Vamos fazer todo o protocolo que a gente já conhece da demo. Vamos. Vamos. Venham, venham. Rápido, rápido. Você demorou, hein? De nada. Quê? 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 Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros. Não é? Acho que o Ethan confia demais nas pessoas. Tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente. Mas... E quem responde? Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Oi, de casa. Oi, de casa. Oi, de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, Helena! Para! Esse é o Julian. Ele vai gritar ali. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Para trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham por aqui. Coitada. Você não é do vilarejo. É... Não. Sou o Ethan. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Eu sei que na hora que ela está rezando, ela fala do marido dela. Se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ethan. Então acho que esse não é o marido dela. Ou será que é? Espere aqui. Eu vou ver os outros. Mais uma máquina de escrever. Luísa, eles invadiram mais uma vez. Pegaram mais gado. Nesse ritmo, acho que não sobreviveremos ao inverno. O Ernest continua desaparecido. Não o encontramos. Será que ele que é o marido da Luísa? Será que a mãe Miranda nos abandonou? Sim. E aqui tem umas imagens, né? Do vilarejo. Por aqui. Aquela estátua ali. Uma estátua sentada. Um moinho. Ah, vamos lá. Entre. O pessoal está esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Vem aí, Dan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém? Um incapaz, imprestável. Uma vaca chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada? E acha que vai ficar tudo bem? Não está nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana. Já chega. Essa casa protege a minha família, as gerações. Sempre tem. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja! Alguém pode me explicar que porra está acontecendo aqui? Nós não vamos embora. Nós não vamos embora. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então vieram mais... Espera aí, Luiza. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não. Ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. Iludida. É. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Vamos rezar. Vamos. 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 Me ajuda, Helena. Por favor. Tadinho. Ele está ruim mesmo. Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Vai. Vai! Vem atrás! Não! Me sobe! Senão! Vem atrás! Vem aqui! Vem aqui! Solta ele! Helena! Eu disse não! Coitada, Helena. Ai, meu Deus. Desculpa, pai. Ei. Ei. Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena! Helena! Não! Não tem mais jeito! Papai! Papai! Descriou a sua mulher! Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Eu tenho que sair daqui. Eu queria só ver se tem algum item diferente da demo aqui. Tem uma gaveta aqui. Tem uma gaveta aqui, mas não tem nada. Assim como na demo. Então, vamos direto ao ponto aqui. Aqui eu lembro que tinha uma munição. Se eu lembro. Vou até carregar já. Uns bons vinhos. Chave. Isso aqui é da demo, né? O conteúdo da demo. Dinheiros. Tá. Mas vamos lá. Droga! O fogo tá se alastrando rápido! Será que a chave de fenda vai ser agazua? Interessante, né? O que você tá pensando? Pra trás. A gente pode sair com isso aqui. Eita! Eu vou apropelar um cara na casa dele uma vez. Eita! Puta, tá bem? Tô bem. Me deixa dar ré. O fogo. Não dá tempo. Puta, é o combustível, né? Só tá pra aí pra cima. Artinho. Segura! Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Isso deixa ainda mais triste, né? Você é ótimo. Vem! Vai dar certo! Vem! Essa é a nossa saída. Graças a Deus! Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles. São muitos! Ei! Ei, não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. Sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você. Pai? Ah, é tudo igual. Helena, não! Não é mais ele! Não mais! Helena! Ele disse meu nome! Pai! Espera, não é seguro! Tô torcendo pra ela sobreviver, né, gente? Me dá a mão! Que não vai! Salva sua filha! Helena, não desiste! Segura aqui! Deixe-se! É. Aconteceu igualzinho. Por que todo mundo tá morrendo? Isso... Isso já é demais. Olha, já morreu mais gente do que no Revelations inteiro, no Revelations 1 inteiro. É pra entender. Aqui não tem nada, então vamos. Esse lugar ficou maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! Caraca, hein! Ah, louco! Tá, vamos lá! Ok, né? Seguindo aqui com a... Será que a chave de... Podia ser, né? Podia usar ela de gasua, né? Além de usar aqui. Vamos ver. Vamos pegar o brasão. Será que gastou? Hum, gastou. Ah! Ah! Quem tá aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Que coisa era aquela? Ah! Que coisa era aquela? Caramba! Ah! Encontrar a vovózinha ali de novo. Que não tem nada. Então vamos! Morte! Isso! A morte visitou todos eles. rsas... 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 Tá, aqui ainda tá tudo fechado Aquele portão que a gente passou Que aquela hora abriu pra gente Será que abriu? Eu sei que não é o caminho Mas é só por pura curiosidade minha Não, tá trancado Ó, o símbolo que ela desenhou Aquela hora ainda tá aqui Isso é legal Então vamos, vamos lá gente Vamos abrir o portão Bom, tem um monte de coisa pra fazer aqui Então acho que a gente vai voltar nessa área Esse é o da donzela, né Então, a donzela Tá Tá E do capiroto Tá Ok, área nova Agora, área nova Depois da área da demo Ai, gente Ah, tá cor vindo Coitado O que nos espera aqui, hein? O barris de vinho Ora, ora Ora, ora Não achei que tinha sobrado alguém Você deve ser bem forte Quem é você? Oh, você não é daqui Melhor ainda Mãe Miranda vai adorar você Nossa, já encontramos o Heisenberg? Caraca Para de choro Estamos quase lá Nossa Isso me surpreendeu Esse homem não presta pra nada Ah, dê diversão nisso Dê-lhe pra mim Que eu faria um espetáculo Para todo mundo se divertir Ah, sem graça Para que precisaríamos De pão e circo O sofrimento desse bicho Homem é certo Blá, blá E se o pau de um cara For cortado no castelo? Mimim 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 Ouvi todos os argumentos Alguns foram menos persuasivos Que outros Mas Eu tomei uma decisão Heisenberg O destino do homem Está nas suas mãos Mãe Miranda Eu protesto Heisenberg Ele é uma criança E a devoção dele é você É questionável Dê o mortal a mim E eu me encarregarei De preparar Fecha essa matraca E aceita que você perdeu Vai procurar comida Em outro canto Cale-se agora, criança Os adultos estão conversando E eu sou criança É você quem está questionando A decisão da Miranda Você não saberia O que é ter responsabilidade Mas na verdade de novo Ah, claro, adultona Não sei quem é maior Você é o seu ego Ah, triga, triga, triga Aí eu não tenho direito A uma opinião Eu tomei minha decisão Não aceito questionamentos Lembrem-se de onde vier Obrigado, mãe Licanos e cavalheiros Agradeço a paciência Agora os jogos vão começar Vejamos o que é Ethan Winters Se prepara Caraca É isso mesmo? Jogaram? Coitado de um inimigo? Caramba! Isso mesmo, corra pela sua vida Que isso, gente, que obsessão pelo Ethan é essa? Eita Muito legal, Ethan Como é essa que tá acontecendo aqui, gente? Ah, não dá pra eu fazer nada Você ainda tá vivo? Impressionante Insicórdia Minha nossa Você realmente é tão forte quanto o Dizem Eu treinei com o Chris A dona e o Muro precisam de entretenimento Então agora tá na hora do belo Sanguinolento Gran finale Nada como um churrasquinho Ok Ok Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? A dona e o Muro precisam de entretenimento Então agora tá na hora do belo Sanguinolento Gran finale Nada como um churrasquinho de americano É, entrava no buraco ali Nossa O que tá acontecendo, cara? Peraí, aquelas aberrações estão com a Rose? Que beleza Legal que eu tô com meus equipamentos Mas tudo bem Ainda bem, né? Menos mal Tá Tá Vamos lá Ok Ok Então vamos lá Vamos seguindo Vamos seguindo Conforme a música Dançando conforme a música Não tem nada Nada, nada, nada Então vamos Ah, tá Ok Ok Tá Saímos mais um trecho aqui Na 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 Eve Os caras Congelados São os corpos Dos homens Que a Dimitrescu Bebeu sangue Deve ser, né? Tem uns resquícios De folha Ó Folha Marrom, né? Hum Duque Ah, eu estava esperando você, Sr. Wintas Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque Vamos aos negócios Armas, munição Unguentos Tudo que precisar Eu arranjo Ah, sim Tá, vamos ver a sua lojinha Eu acho que eu vou comprar essa Essa receita, né? Pra fazer a munição da De escopeta Até a próxima Até Valeu, Duque Legal te conhecer, viu? Que bonzinho ele, né? É, ele é um itinerante Acho que agora a gente vai encontrar ele só dentro do castelo Igual na demo Na demo A gente passa, né? Por aqui Só que aqui tá trancado, né? A gente entra por outro lugar E aí aqui tá trancado E aí aqui, ó Tem o quadro, né? Da Bela Cassandra E Daniela As filhas da Dimitrescu 5 de janeiro Rednik Parto de um menino Três meninas 28 de janeiro Mãe Miranda Reunião Com senhorita Dimitrescu 1º de fevereiro Duque Discussões de negócios Importante, né? Importante discutir os negócios Tá, não acontece nada Então, vamos lá Será que a gente vai voltar ainda na vila? Tô intrigada Tô nervosa Cadê minha filha? Quebrando tudo Eita Ó Aqui Era pra tal Duque Por enquanto ele não tá ainda Que é a safe room E aqui tem um puzzle, ó Labirintos de Norstein Norstein, o artífice do fim do século XIX Era considerado herege em sua terra natal Ele vagou pela... Um artífice, desculpa Ele vagou pela região até se acomodar em um vilarejo remoto Ele criou quatro labirintos Castelo, Casa na Colina, Roda d'Água e a Torre de Ferro Ao terminá-los, ele tirou a própria vida com um tiro na têmpora Cada labirinto é diferente e requer sua própria bola de metal especial pra funcionar Em cada uma delas, há restos humanos cristalizados que dizem ser das suas quatro esposas Os labirintos são seus túmulos Tá Aqui não tem nada Aqui também Para que a salvação possa dividir o clarão dos anjos Procureu o Balro? Sangue de homem Eita Mãe, eu trouxe uma presa fresca Que gentileza, filhas E agora Vamos dar uma olhada Ora, ora, Ethan Winters Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Sim Vejamos se você é mesmo especial Sim, mãe Está ficando meio em cima Vamos temporar a carne dele depressa, mãe Mas fui eu que capturei ele Ora, ora, meninas Antes, antes Antes tenho que informar a mãe Miranda Mas depois, bom Haverá o bastante pra todo mundo Levantem-no Gente, eu... Espera Oh, cuidado com o que deseja Entendemos Gente... Espera O que estão fazendo? O que estão fazendo? Meu Deus Nossa, como apanha esse menino item Meu Deus Ainda bem que tem um menino Ainda bem que tem um menino Um guento Como disse o... Como disse o Duque Aqui é o trecho, né? Também da outra demo Da demo do castelo Ok Ok, dá pra olhar também tudo com calma aqui Agora Aqui também tem que arrumar uma gazua Até agora não encontrei uma gazua Mas tudo bem Então vamos lá Ok Aqui é todo trecho da segunda demo Aquela demo do castelo, né? Aqui não tem gaveta, não? Então vamos Aqui tem Fluido Ou aqui Precisa de uma pólvora Dois fragmentos E um fluido Ó, consegui já Criar uma munição aqui Fragmentinho Puzzle Ok Aí aquela hora eu não pude olhar, né? Aí agora ali tá o Duque, né? Agora o Duque tá aqui, ó Ahahah! Ha, ahahh! Nos encontramos de novo Duque Tá em todo lugar, né? Bom Onde houver lucro E você encontrou sua filha? Non Se estiver aqui a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos, não acha? Ah, não sei se eu tenho dinheiro o suficiente, acho que eu já larguei tudo já na tua loja já, filho Tesouro, eu tenho isso aqui Sua moeda O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso Ah, essa referência ao mercador é maravilhosa cara Essa referência ao mercador é maravilhosa É incrível Tá, eu não vou gastar nada agora, por enquanto, vou economizar meus dinheiros Eu acho que eu vou economizar os meus dinheiros agora E não vou comprar nada por enquanto Acredito que tenha sido bom negócio Sim, muito obrigada viu Depois eu volto Ah, eu gostei do Duke, gente Gostei muito do Duke Rapaz, assim, bom de negócio divertido Vila engraçado Tá Eu vou só fazer o conteúdo da demo aqui E aí a gente vai ver o que tem depois de inédito por aqui Tá, então aqui por enquanto tá Tudo igual Tá, trancado Então vamos subir Vamos dar uma corridinha? Vamos, Ethan Você aguenta Você aguenta, né, Ethan? Tá Trancado Ok Um vasinho Mais umas pólvoras Beleza Tá Aqui Um fluido Aquele file, né, que fala da vinicultura do castelo dos sangues virguines, né Que é o sangue de donzela Sangue virginal eles colocaram na tradução Que a alcina usa essa técnica pra enriquecer o sabor do vinho Então Vamos lá Aqui depois tem um Um puzzle pra fazer Tá bom Então Aqui por enquanto é isso Vou dar mais uma olhada aqui Pode ir rápido quebrar tudo Nesse lugar Deixa eu carregar minhas armas Tá Aqui Deixa eu já Abrir o olho aqui Tirar o negócio Vamos lá Qual das filhas é essa? Faz tempo que eu não abro não Deixa eu amarrar você Cortar sua ajuda É a Cassandra essa, né Vivo, morto Como prefere que eu te leve Não vai dar pra me segurar mais Essa é a Cassandra, né Você Não agora, moça Gente, esse trecho já tá Muito longo Então A gente vai continuar Explorando o castelo No próximo Na próxima parte No próximo trecho Tem powin Tempo Tchau 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 Who I am Who I am